E fala galera do canal, aqui em Fora3Games é o seguinte galera, vou mostrar pra vocês aqui que o OutDogs está grátis na Epic Games, o OutDogs 2 Vou deixar na descrição do vídeo o link, quem quiser adquirir o jogo Aqui, o OutDogs 2 está grátis, dia 24 Grátis até dia 24, às meio dia Esse jogo também está grátis aqui, quem quiser adquirir E é o seguinte, vamos aqui ver o requisito do OutDogs 2 para PC Certo? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, quem quiser adquirir o OutDogs 2 Ele foi lançado dia 15 de novembro de 2016 O jogo não é tão velho assim Certo? R$ 230,00 gratuito até dia 24, ao meio dia Vamos ver o requisito dele aqui galera No mínimo seria o Windows 7, SafeSpec 1, Windows 8, Windows 10 apenas, versões de 20 e 64 bits Procesador Intel Core i5-2400S de 2.5 GHz ou AMD FX-6120 de 3.5 GHz ou superior Memória de 6 GB, placa de vídeo GTX 660 com 2 GB AMD Random HD 7.870 de 2 GB Rede, conexão, internet de banda larga Armazenamento de 27 GB disponível Placa de edição, lá lá lá, as coisinhas bobas O recomendado para rodar o jogo de boa galera É o Windows, praticamente é tudo Windows Processador Core i5-3470 de 3.2 GHz O AMD FX de 8.123.9 GHz Memória de 8 GB Uma GTX 750 ou AMD Random R9 de 10.9 GHz Com 3 GB de RAM ou superior Conexão banda larga e armazenamento de 27 GB Compatível com o DirectX usando os drives mais recentes Aqui tem especificação da GTX e das coisinhas Certo galera, então Esse aí então, o Watch Dogs é grátis aí Na Epic Games, vou deixar na descrição do vídeo link aqui Para você adquirir o jogo galera Você pode adquirir pelo site, logando a sua conta aqui Da Xbox Live, Playstation, qualquer conta que você tiver aí Pode baixar por aqui Para você instalar o jogo galera, você tem que baixar Baixar Epic Games O meu já está executado aqui Vou mostrar para vocês aqui Você executa o aplicativo, o programa Logam com a mesma conta que você adquiriu lá Ou você pode fazer todo o procedimento pelo aplicativo Só você logar com a conta Vem aqui, em Story Vem em Story Aqui Aqui tem os jogos aqui para você comprar Caso você quer comprar alguma coisa Aí vai ser em Out Dogs aqui Clica nele Desculpa aí, mas eu estou fazendo um processo Para um notebook ruim Aí tudo atrasa Vai estar aqui Gratuito aqui Pior oferta Vai estar aqui Out Dogs aqui Obter Versão Standard É a versão Padrão do jogo Beleza É nada de Deluxe Nada não É a versão padrão do jogo Você vai obter o produto Pegar o meu pedido Como você pode ver aqui está grátis Só você fazer o seu pedido Firmando o seu pedido Verificar aqui Vai ter que ser acionar as imagens aqui Com Certa Tá lento porque eu estou gravando Tudo ao mesmo tempo Pronto, adquirir o jogo aqui Tudo beleza Olha lá, já está pronto para instalar Se eu quiser clicar aqui está lá agora Vai instalar direto no meu programa Aí você pode vir aqui em Biblioteca Cadê ele Aqui, o Out Dogs 2 É só você clicar nele aqui Vai pedir para você instalar em algum lugar Escolhe onde quer instalar Essas coisinhas Como instalar um programa Qualquer coisa Seja uma coisa Muda nada Vincular a conta Essas coisinhas Entendeu É isso aí então galera O Out Dogs 2 é grátis Na Epic Games Vou deixar na descrição do vídeo O link Quem quiser adquirir o Out Dogs 2 E tem outro jogo aqui Também grátis Beleza Um abraço a todos Deixa eu comentar o que vocês acham Fique tudo por Deus Valeu E vai ter tudo na descrição do vídeo Requisito para rodar o Out Dogs 2 Boa E tem a minha game tag Na Xbox Live E também o meu link De plataforma de streaming Beleza Meu Twitter Show Um abraço a todos Valeu E fui